Oi pessoal, tudo jóia? Vamos resolver questões de matemática básica? Você que vai prestar o concurso da prefeitura, o concurso da câmara, tô aqui pra te auxiliar, tá bom? Vamos lá? Não se esqueça que metade da resolução de uma questão matemática tá numa boa interpretação do enunciado. Coloque tudo no papel, tá bom? Vou usar uma linguagem bem simples, bem acessível, pra você compreender e mandar bem lá no dia da prova. Vamos lá então. Frederico encheu o tanque de gasolina de seu carro para fazer uma viagem. Na primeira etapa, ele gastou um sexto, um sobre seis, do combustível total. E na segunda etapa, mais um sexto, um sobre seis, do total do tanque. A fração de combustível que sobrou em seu tanque após essas duas etapas foi... Calma, muita calma. Questões envolvendo frações, né? Vem comigo, olha só a simplicidade. Coloque tudo no papel. Vamos interpretar bem esse enunciado. O Frederico encheu o tanque de gasolina do seu carro para fazer a viagem. Na primeira etapa, ele gastou um sexto. Ou seja, de seis partes. Acompanhe comigo aqui. Vou desenhar pra você, vai facilitar, olha só. Não é difícil não. Vem comigo. Olha só, de seis partes. Vamos contar aqui? Não sou tão bom de desenho, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Temos seis partes aqui. De seis partes, na primeira etapa, ele gastou uma parte de seis. Tudo bem? Ele gastou uma parte das seis. Tranquilo, né? Na segunda etapa, ele gastou mais uma parte, né? Mais uma parte das seis, que representa o tanque. Tudo bem? Olha aí, ele gastou na segunda parte, na segunda parte, na segunda etapa, perdão, mais um sexto do total. Você está compreendendo? O tanque, nós dividimos ele em seis partes, né? Que é o denominador ali da fração. Seis partes. Na primeira etapa, ele gastou uma parte. Tudo bem? Na segunda etapa, ele gastou mais uma parte. Tranquilo, né? Logo, ele gastou quanto desse tanque? Ele gastou dois sobre seis. Você concorda comigo? De seis partes, ele gastou duas. De seis partes, ele gastou duas. Ele gastou, no total, então, duas partes de seis. Tranquilo? Tranquilo? Ele gastou, olha aqui, gastou, gastou duas partes de seis. Sobrou o que, então? Ué, professor, muito simples. Sobrou... Sobrou quanto? Sobrou quatro partes de seis. Você concorda comigo? É simples a interpretação. Vamos lá, você vai conseguir, sim. Sobrou quatro partes de seis. Sobrou quatro partes de seis. Tudo bem? Qual é a perguntinha? A fração de combustível que sobrou em seu tanque após essas duas etapas foi? Foi essa fração aqui. É o que sobrou. Quatro de seis. Só que, se repare nas respostas, não tem 4 sobre 6. Por quê? Porque nós podemos simplificar aqui. O que você acha? Vem comigo. Dá para dividirmos. Vamos simplificar? Dois. Dá para dividir por? Por dois. Vamos dividir por dois inicialmente? Isso. Quatro dividido por dois. Quatro dividido por dois é igual a dois, professor. Tranquilo, né? Tranquilo. Já o seis dividido por dois. Seis dividido por dois é igual a três, professor. Isso. Ele simplificou, né? Olha aí. Agora sim. Tem essa resposta? Agora tem sim, professor. Dois terços. É o que sobrou no tanque. Alternativa correta. A nossa letra D de dado, tá bom? É simples assim. Ah, professor. Eu vi fração ali e já me assustei. Não, gente. Se for o caso, questões de nível fundamental, desenhe. Vai facilitar para você. Você entendeu? Gastou uma parte, né? Na primeira fase da viagem. Depois gastou mais uma parte. Gastou, portanto, duas partes de seis. Sobraram quatro partes de seis, né? Só que a pegadinha é que ele simplificou aqui, né? Olha aqui. Dividimos por dois. Deu dois. Dividimos por dois. Deu três. Agora temos essa resposta lá no enunciado. Tá bom? Letra D é a alternativa correta. Vamos para a próxima. Bruno e Lucas são irmãos. Bruno é quatro anos mais velhos que Lucas. E hoje a soma da idade desses irmãos é igual a 76. Qual é a idade de Lucas hoje? Nossa, professor. Tem muita informação aí. Já embaralhei tudo. Já confundi tudo. Não, gente. Com muita calma. Muita tranquilidade, tá bom? Vamos entender bem o enunciado e colocar tudo no papel. Olha só. Bruno e Lucas são irmãos. Tudo bem. Bruno é quatro anos mais velhos que Lucas. Então, qual é a idade do Bruno? A idade do Bruno, professor? A idade do Bruno é a idade do Lucas. Eu estou colocando B de Bruno, tá? E L de Lucas. A idade do Bruno é igual à idade do Lucas mais quatro. Tudo bem? É o que eu falei para você, para a gente entender bem o enunciado. Olha só. Bruno é quatro anos mais velhos que Lucas. Portanto, a idade do Bruno é a idade do Lucas mais quatro. Simples assim. Tudo bem? Tranquilo, né? E hoje, a soma da idade desses irmãos é igual a setenta e seis. A soma da idade do Bruno com o Lucas é igual a setenta e seis. Tudo bem? Só estou colocando no papel o que está lá no enunciado. A soma da idade dos dois irmãos é igual a setenta e seis. Qual é a idade de Lucas hoje? Olha só. Criamos um sisteminha de equação do primeiro grau. Não se assuste, não. Vamos resolver junto com muita tranquilidade, tá bom? Vou isolar aqui para você, para você compreender bem. Bom, são duas equaçõezinhas. Vamos usar o método da substituição. Escolha qualquer uma das duas. Vamos escolher a de baixo? Pode ser? Olha só. Olha só. B mais L é igual a setenta e seis. Gente, quanto vale o B? Olha, professor. Professor, o B é igual ao L mais quatro. Tudo bem? Com calma. Eu quero que você compreenda bem. Nós vamos usar essa de baixo aqui que eu falei para você. B. Pode ser qualquer uma das duas, tá? Vamos usar a de baixo. B mais L é igual a setenta e seis. Tudo bem? Tudo bem. O B, quanto vale o B? Ué, professor. O B é igual a L mais quatro. Tudo bem, gente? Portanto, o B, olha só. O B nós vamos substituir por L mais quatro, que é o que vale o B. Tudo bem? Tudo bem. L mais quatro. Mais, mais o L, que já está aqui. Tudo bem? Tranquilo. Igual a setenta e seis. Se entendeu, eu quero que você compreenda bem, tá bom? Estamos substituindo. O B, nós temos. O B é igual a L mais quatro. L mais quatro. Repetimos o sinalzinho de mais. E agora o L. Tudo bem? Que nós não temos ainda. Que é igual a setenta e seis. Tudo bem? Tranquilo? Agora nós vamos manter para o lado esquerdo do sinal de igual, as que tem letra. Vamos dizer assim para facilitar para você, tá bom? Olha só, temos o L mais o L. Portanto, temos dois L, tudo bem? Que é igual a setenta e seis, que já está do lado de lá do sinal de igual. Por lá ele fica, tá bom? O quatro, que é um número, nós temos que passar para o outro lado do sinal de igual. Quando passamos para o outro lado, mudamos o sinal. Tudo bem? Aqui é mais quatro. Passando para o lado de lá, fica menos quatro. Tudo bem? Tranquilo, né? Dois L é igual a setenta e seis menos quatro, setenta e dois. Tudo bem? Vamos isolar o L aqui. L é igual a setenta e dois, que já está desse lado, fica por aqui. O dois, que está multiplicando o L, passa dividindo. Tudo bem? Você entendeu? Você relembrou? Tranquilo, né? Isolamos o L. O setenta e dois já está aqui. E o dois agora passa dividindo, tá bom? Nosso L, que é a idade do Lucas. Olha aí, já vamos achar ela. É igual a setenta e dois dividido por dois. Vamos fazer aqui? Setenta e dois dividido por dois. Não é assim? Isso. Duas vezes quanto chega mais perto do sete? Duas vezes três, professor, é seis. Tudo bem? Isso. Sobra um. Desce o dois. Duas vezes quanto para dar doze? Ué, gente. Duas vezes seis, né? Duas vezes seis, doze. Tudo bem? Olha aí. Zero. Olha aí. Vamos isolar. Não quero nada misturado. Não quero confundir sua cabeça, tá bom? Olha aí. Portanto, setenta e dois dividido por dois é igual a trinta e seis. E o que é o trinta e seis, gente? Trinta e seis é o L. E o que é o L? O L é a idade do Lucas. Qual é a pergunta? Qual é a idade de Lucas hoje? Trinta e seis anos. Simples assim. A alternativa correta é a nossa letra B de bola, tá bom? Vamos para a próxima. Olha essa daqui. Um celular custava R$ 1.987,90. Mas, ao realizar o pagamento, o consumidor ganhou um desconto de R$ 99,50 e dividiu a diferença em cinco vezes iguais. Qual o valor em reais pago em cada prestação? É uma questão típica do cotidiano nosso, né, gente? Um preço bruto tem um desconto e aí o preço fica líquido, né? Depois de deduzirmos esse desconto e com esse preço líquido dividimos em parcelas. No caso aqui, em cinco vezes iguais. Uma coisa corriqueira, cotidiana do nosso dia a dia. Vamos lá? Como que resolvemos aqui? Primeiro, vamos achar o valor líquido, pode ser? Um celular custava... Vamos lá então, vem comigo. Olha só. Na verdade, no fundo aqui, ele quer saber se você sabe fazer continha de menos e de dividir usando as casas decimais. Vamos fazer junto? Olha só. Custava, portanto, R$ 1.987,90. Não é assim? Tranquilo, né? Ele ganhou um desconto de R$ 99,50. Tudo bem? Olha, então vamos deduzir e achar o valor líquido. Vem comigo. Olha só. Zero menos zero, zero. Tudo bem? Nove menos cinco, quatro. Tranquilo, né? A vírgula na adição e na subtração, você só repete, tá bom? Olha aqui, só repetir a vírgula. Simples assim, tá bom? Sete. Dá para tirar nove? Não, professor. Então, vamos emprestar. O oito vai ficar com sete. E o sete aqui vai ganhar um, tá bom? Fica dezessete. Dezessete menos nove, oito, professor. Isso, oito. Simples assim. Agora, sete. Vamos tirar nove. Dá? Não. Então, vamos emprestar do vizinho. O nove agora passa a ter oito. E esse sete ganha um. Fica com dezessete. Dezessete menos nove, oito. Tudo bem? Tranquilo, né? Oito que ficou aqui menos nada é o próprio oito. Um menos nada é o um mesmo, né, gente? Um mil oitocentos e oitenta e oito e quarenta. Esse é o preço líquido do celular. Tranquilo? Agora, esse preço líquido, nós vamos dividir em cinco vezes iguais. Acompanhe comigo aqui. Vamos dividir em cinco vezes iguais. Vamos fazer uma continha de cada, tá bom? Não quero embaralhar a sua cabeça. Olha só, vamos pegar agora o um mil oitocentos e oitenta e oito vírgula quarenta e vamos dividir por cinco parcelas. Tudo bem? Tranquilo, né? Olha só, temos casas decimais aqui. Duas casas decimais. Quando temos casas decimais, todos os números após a vírgula, primeiro nós devemos igualar aqui o número da chave. Com o que está aqui, tá bom? Tranquilo? Olha só, quantas casas temos após a vírgula? Temos duas casas após a vírgula, professor. Então, vamos igualar, olha só. Vamos colocar uma vírgula aqui e vamos igualar com zero. Você entendeu? É assim que você aprendeu? Olha aqui, né? Isso, tranquilo. Após igualarmos, agora vamos desconsiderar as vírgulas, tá bom? Então, olha aqui, faz de conta que elas não existem, porque nós já igualamos, ficou um número inteiro. Agora vamos dividir. Vamos dividir? Quinhentos vezes quatro para dar mil oitocentos e oitenta e oito. Cinco vezes dois é dez. É muito pouco, né, gente? É tabuado agora, tá? Cinco vezes três é quinze. Opa, tá perto. Cinco vezes quatro já é vinte. Já passou. Então, é cinco vezes três, né? Olha só. Três vezes zero, zero. Né? Cada um embaixo do seu correspondente. Três vezes zero, zero. Três vezes zero, zero. Três vezes cinco, quinze. Tudo bem? Tranquilo, né? Oito menos nada, oito. Oito menos nada, oito. Oito menos cinco, três. Um menos um, zero. Trezentos e oitenta e oito. Agora vamos descer o quatro, né? Assim, vamos continuar a conta. Olha só, novamente. Cinco vezes quanto chega mais perto de três mil oitocentos e oitenta e quatro? Não é quinhentos vezes quanto? Olha, professor. Cinco vezes seis são trinta. Tá pouco. Cinco vezes sete são trinta e cinco. Opa, tá próximo, né? Cinco vezes oito já dá quarenta. Passou. Então, cinco vezes sete. Acompanhe comigo aí. Cinco vezes sete. Olha só. Cinco vezes zero, zero. Opa, perdão. Sete vezes zero, zero. Sete vezes zero, zero. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Tá bom? Olha só. Três mil oitocentos e oitenta e quatro menos três mil e quinhentos. Vai dar quatro, oito. Oito menos cinco, três e zero. Tudo bem? Agora descemos o zero, não é? Temos que dividir todos. Que número, né? Que número vezes quinhentos para dar a próxima aqui de três mil oitocentos e quarenta? É quase igual, né, gente? A numeração. Então, é o sete de novo. É o sete de novo. Sete vezes zero, zero. Sete vezes zero, zero. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Tudo bem? Tranquilo, né? Olha só, zero, quatro, oito menos cinco, três, zero. Podemos continuar a conta, não é verdade? Sim, vamos continuar. Ô, professor, mas olha só, vamos encurtar isso daí? Olha a resposta. Olha as respostas, gente. Qual que já está lá com trezentos e setenta e sete reais, que é o valor de cada parcela? Tem alguma coisa mais semelhante do que a letra E? Não, para trezentos e setenta e sete reais é apenas a letra E. Podemos continuar aqui, não é verdade? Continuaríamos colocando uma vírgula aqui e um zero aqui. Mas já temos a resposta. A única alternativa com trezentos e setenta e sete reais inteiro é a letra E. Então, vamos ganhar tempo. Alternativa correta, letra E de elefante. Bora para a próxima. Uma confeitaria vende oitocentos e vinte bolos e seiscentos e vinte tortas todos os meses. No entanto, com a contratação de mais um funcionário, pretende aumentar em trinta e cinco por cento as vendas do segundo produto. Se isso vier a ocorrer, qual é a quantidade de tortas que pretendem vender? Vamos lá, com muita calma, colocando tudo no papel. Olha só, uma confeitaria vende oitocentos e vinte bolos. Esse é o primeiro produto, não é verdade? O primeiro produto, conforme eu enunciar, o primeiro produto, oitocentos e vinte bolos. Simples assim. Vamos colocar tudo no papel. Oitocentos e vinte bolos. E seiscentos e vinte tortas todos os meses. No entanto, com a contratação de mais um funcionário, pretende aumentar em trinta e cinco por cento as vendas do segundo produto. Ele pretende aumentar, ou seja, em trinta e cinco por cento as vendas desse produto, das tortas. Tudo bem? Tranquilo, né? Estamos colocando no papel o que está no enunciado. Se isso vier a ocorrer, qual é a quantidade de tortas que pretendem vender? Questão típica de porcentagem, né gente? Nas questões de porcentagem, eu vou pedir pra você sempre comparar com o valor original. O valor original de qualquer coisa é o que mesmo? Cem por cento. Concorda comigo? O valor integral, o valor original de qualquer coisa, o valor total de qualquer coisa, cem por cento, né? Simples assim. Então nós só vamos trabalhar com as tortas, não é isso? Porque ele está falando que aumentou em trinta e cinco, pretende-se aumentar em trinta e cinco por cento as vendas do segundo produto, que são as tortas, e depois ele pergunta qual a quantidade de tortas que pretendem vender. Gente, seiscentos e vinte tortas. Vem comigo aqui, ó. Seiscentos e vinte tortas. Você já vai entender. Seiscentos e vinte tortas. Correspondem ao que originalmente, na sua integralidade, sendo que ela é o total, né? Corresponde, professor, a cem por cento, não é verdade? Antes de qualquer aumento aqui, seiscentos e vinte tortas é o total de tortas. E o total de tortas, cem por cento. Tudo bem? Eu peço sempre que você compare com o total, né? Com cem por cento, pra ficar mais fácil a resolução de questão de porcentagem, tá bom? Seiscentos e vinte tortas é o total de tortas, portanto é cem por cento. Aí ele irá aumentar em trinta e cinco por cento as vendas. Logo, cento e vinte está para cem por cento, assim como cento e trinta e cinco por cento, não é? Que é cem mais o trinta e cinco que ele pretende aumentar, estará para quantas tortas? Você entendeu? Tranquilo? Criamos uma regrinha de três simples. Seiscentos e vinte tortas, perdão, equivalem a cem por cento. Cento e trinta e cinco por cento, que é o cem, que é o total, mais o trinta e cinco por cento de aumento, corresponderá a quantas tortas? Olha aí. Criamos, portanto, uma regrinha de três simples. Pronto, só resolver e já achamos a resposta. Na regrinha de três, basta multiplicar cruzado. Vamos lá? Cem vezes x, cem x, professor, que é igual a seiscentos e vinte vezes cento e trinta e cinco. Vamos fazer a continha? Sim, vamos fazer a continha. Vem comigo aqui, seiscentos e vinte. Seiscentos e vinte vezes cento e trinta e cinco. Tudo bem? Tranquilo, não é? Olha aí. Quantinha de multiplicação, né? Os zeros na multiplicação, os zeros à direita, você já joga ele lá para o final, tá bom? Para facilitar a nossa conta, mas não se esqueça no final de colocar o zero lá, tá bom? Vamos lá, então? Cinco vezes dois, dez. Vai um, não é assim? Tranquilo, né? Cinco vezes seis, trinta. Mais um que foi, trinta e um. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos lá, vamos agora para o três. Três vezes dois, seis. Três vezes seis, dezoito. Simples assim, tá bom? Vamos lá? Vem comigo. Agora, um vezes dois. Vou colocar um maisinho aqui, né? Um vezes dois, dois. Um vezes seis, seis. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos resolver essa continha de adição. Zero mais nada é zero. Seis mais um, sete. Tudo bem? Olha agora. Oito mais três, onze. Mais dois, treze. Vai um, não é assim? Seis, sete, oito. E agora, colocamos o zero no final, que é o que eu pedi para você. Oitenta e três mil e setecentos. Oitenta e três, vamos isolar, para deixar tudo muito bem separadinho para você. Então, seiscentos e vinte vezes cento e trinta e cinco, oitenta e três e setecentos. Tudo bem? O nosso x é igual a oitenta e três e setecentos, que já está do outro lado do sinal de igual. Por lá fica, e o cem que está multiplicando o x passa dividindo. Simples assim, né? Tranquilo? Olha só. Podemos agora cortar zeros, a mesma quantidade, em cima e embaixo. Dois em cima, dois embaixo. Logo, oitocentos e trinta e sete dividido por um é o próprio oitocentos e trinta e sete. Olha aí, simples assim. Portanto, a quantidade de tortas que pretendem vender agora, será, com esse acréscimo de trinta e cinco por cento, será de oitocentos e trinta e sete tortas. Tudo bem? Tranquilo? Tem essa alternativa? Sim. Olha ela ali. É a letra E de elefante. Bora para a próxima. Pedro chegou para uma entrevista de trabalho às dez horas e trinta e sete minutos. O responsável pela entrevista disse-lhe que não poderia atendê-lo naquele momento e marcou a entrevista para quinhentos e setenta e nove minutos depois. Qual será a hora da entrevista assim marcada? Vamos lá? Com muita calma, sistema de medida de tempo, né? Tem dificuldade em contar o tempo? Horas, minutos? Vamos lá, vamos fazer junto. Coloque tudo no papel, tá bom? Pedro chegou para uma entrevista de trabalho às dez horas e trinta minutos. Vamos colocar no papel? Dez horas e trinta e sete minutos, né? Trinta e sete minutos. Tudo bem? Olha que ele chegou. O responsável pela entrevista disse-lhe que não poderia atendê-lo naquele momento e marcou a entrevista para quinhentos e setenta e nove minutos depois. O que nós temos que fazer aqui de cara, gente? Transformar os quinhentos e setenta e nove minutos, né? Em horas, né? Isso, vamos lá? Como é que fazemos isso? Basta dividirmos por sessenta, né, gente? Uma hora tem sessenta minutos. Então, vem comigo. Quinhentos e setenta e nove minutos. Dividido. Dividido, tá bom? Por sessenta. Vamos achar a quantidade de horas. Vamos lá? Quinhentos e setenta e nove dividido para sessenta. Seis vezes quanto mais próximo de cinquenta e sete? Vamos lá? Com muita calma, né? Seis vezes oito, quarenta e oito. Seis vezes nove, cinquenta e quatro. Seis vezes dez, já é sessenta, né? Então, seis vezes nove, não é assim? Nove vezes zero, zero. Seis vezes nove, cinquenta e quatro. Tudo bem? Tranquilo, né? Quanto que sobrou aqui, gente? Nove menos zero, nove. Sete menos quatro, três. Cinco menos cinco, zero. O que temos aqui? Olha, professor, o número inteiro já achamos que são nove horas. Tudo bem, gente? Nove horas. E o resto é o quê? São os minutos que sobraram, né? Dessa quantidade de minutos. Quinhentos e setenta e nove minutos, portanto, equivale a nove horas inteiras. E o resto, trinta e nove minutos. Simples assim. Você compreendeu? Tudo bem? Tá tranquilo? Só convergimos, né? Então, dez horas. Então, ele marcou para nove... Ele chegou dez horas e trinta e sete minutos. E ele marcou a entrevista, a entrevista do Pedro, nove horas e trinta e nove minutos depois. Nove horas e trinta e nove minutos depois. Nove horas, vamos lá, com calma, né? Temos que acrescer aqui nove horas e trinta e nove minutos. Com calma, que aqui é muito fácil confundir, tá bom? Vamos lá? Primeiro, vamos fazer aqui os minutos. Vamos somar os minutos? Vamos somar os minutos. Aqui temos o quadro das horas, com calma, e dos minutos. Não é? Olha só. Trinta e sete minutos mais trinta e nove minutos dá quanto, gente? Ué, professor? Nove mais sete são dezesseis. Vai um. Tudo bem? Três mais três, seis. Um que foi sete. Setenta e seis minutos. Setenta e seis minutos, com calma, equivale a quanto, gente? Equivale a uma hora, não é assim? Porque tem sessenta minutos, tranquilo? Mais, mais quanto? Mais o que sobrou de sessenta para setenta e seis. Mais dezesseis minutos. Você entendeu? Com muita calma, muita tranquilidade, não é? Vamos lá? Trinta e sete mais trinta e nove, equivale a setenta e seis minutos. Setenta e seis minutos, por sua vez, equivale a uma hora, que são sessenta minutos. E a diferença de sessenta para setenta e seis, são dezesseis minutos, que é o resto. Então, isso nós temos que acrescentar aqui, ó. Temos que acrescentar uma hora, tudo bem? Vamos acrescentar uma hora, vem comigo, uma hora, e depois, no final, colocar mais dezesseis minutos. Tranquilo? Você entendeu? Com muita calma. Então, quantas horas depois? Vamos lá? Dez mais nove, dezenove, mais um, vinte horas. Pronto. Agora, é só somar isso aqui, ó. Tudo bem? Olha aí. Vinte horas, tranquilo? Mais dezesseis minutos. Essa é a resposta, né? Ele chegou às dez horas e trinta e sete minutos. Convergimos o quinhentos e setenta e nove minutos em horas, não é? Em horas e o restante minutos. E vamos somar aqui, ó. Nove horas mais trinta e nove. Mas primeiro somamos os minutos. Ficou claro? Como deu setenta e seis minutos, passou de uma hora. Temos uma hora e o restante dezesseis minutos. Portanto, a entrevista dele ocorrerá às vinte horas e dezesseis minutos. Tá bom? Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Tem essa alternativa? Tem sim. Olha aí. É a letra C de cebola. Com muita calma, muita tranquilidade. Espero ter ajudado você, tá bom? Tudo de bom, boa prova, sucesso e... Nos vemos no próximo vídeo. Vídeo!